E aí, o que ela responde, olha só que interessante, they are, em vez de responder yes, como a gente faz, se alguém pergunta pra gente, ah, tudo bem, a gente fala sim, ou, claro, muitas vezes a gente fala tudo, mas, ah, tu fez o tema, sim, a gente responde geralmente sim ou não. Eles vão sempre usar os auxiliares, muito mais do que sim ou não. Eles podem tirar o sim ou não, o yes or no, mas eles sempre vão usar os auxiliares. Então, por exemplo, do you like pasta? Pasta que é massa, tá, gente? Tá, você gosta de massa? Do you like pasta? As respostas podem ser, I do? Se eu digo I do, tô dizendo sim, gosto, I do. Ou pode ser, I don't? Não gosto. E é o que ela fez aqui, ó, ele não fez uma pergunta, ele fez um comentário, mas se ele tivesse feito a pergunta seria, ah, are they comfortable? A pergunta seria, are they comfortable? They are, né, they are. Ou, se ela quisesse dizer, não, they aren't. Não, eles não são, they aren't. Ok? Então, eles vão muito mais usar os auxiliares, então, se tiver are, are na resposta, se tiver do, do na resposta, né, então, eles vão sempre usar o auxiliar da pergunta pra responder. Então, they are. They are, they are, ok?